Sou Inando Schwartz, tenho 38 anos e vou fazer um mix de Mercedes Sousa e Gonçaguinha. São as lutas desta nossa vida que eu estou cantando. Salvo a caminar por a cintura cósmica do sul. Sube na região mais vegetal do vento e da milhuz. Sinto ao caminar toda a pele de América e minha pele. A raiz de um grito destinado a crescer e a estallar. Todas as vozes, todas. Todas as mãos, todas. Toda a sangra pode ser canção no vento. Canta comigo, canta. Hermano americano, libera tua esperança. Com um grito em la voz, em la voz.